Olá, seja bem-vindo ao canal Home Studio de Livre TV. Todo pessoal que acompanha o nosso trabalho aí também pelo nosso site www.homestudioelivre.com.br Nas redes sociais também, tá pessoal? O seguinte, temos um grupo no Facebook chamado Softs e Plugins Livre e curta lá a nossa fanpage Home Studio Softs e Plugins Livre, tá bom? Seguinte, este vídeo aqui, todos os vídeos do nosso canal estão postados no grupo Home Studio Livre TV Vídeos, tá? Então, cronologicamente postamos aqui e postamos lá pra vocês. Galera, olha só o seguinte, então chegando o final de ano e com certeza muitas promoções estão rolando por aí, tá? Muita coisa vai acontecer, muito plugin, muita coisa legal. Claro, tanto plugins como hardware também. Eu acredito que você com certeza vai aproveitar as promoções aí. E claro, o canal Home Studio Livre TV quer trazer aqui hoje pra vocês algumas dicas de algumas coisas, tá? Que você pode estar comprando, pode estar adquirindo dicas de alguns plugins, tá bom? Gente, o seguinte, pra tudo isso daí, então o que nós fizemos? Nós convidamos, pegamos a opinião de alguns produtores musicais, ou seja, pessoas que estão no dia a dia lidando com áudio, com a produção musical ali, os caras que usam plugin no dia a dia pra mixar, masterizar, enfim. Então fomos pegar a opinião dessa galera, tá? Fomos pegar a opinião dessa galera pra quê? Pra você ter um norte aí, pra você ter uma noção aí mais ou menos do que você vai investir, tá? Por quê, né, gente? O que que acontece? De repente você não pode investir num hardware. Poxa, mas de repente você pode comprar um plugin que seja a emulação deste hardware aí, entendeu? Então nós vamos dar essas dicas pra vocês. Lembrando que o seguinte, gente, ao final deste vídeo aqui, eu vou deixar uma lista aí, tá? De todos os sites aí, até na descrição também, vou deixar uma lista de todos os sites que você pode estar entrando pra estar comprando plugins, tá? Aproveitando as promoções. Gente, lembrando o seguinte, uma dica que já dei há muito tempo atrás. Olha só, pessoal, se inscrevam e se cadastrem no site, nos sites de instrumentos virtuais, sites de instrumentos de VST e FX, né? Enfim, nos sites de plugins, gente, cadastre-se lá. Por quê, gente? Porque essas promoções, por exemplo, que tem no final do ano, o pessoal vai mandar tudinho pra vocês, tá? O pessoal vai acabar mandando pra vocês, você vai acabar não perdendo. Gente, tem plugins de um dólar, você compra plugin de um dólar, ganha plugins de 1,99 como bônus. Gente, muita coisa legal. Então, vamos parar de falar um pouco aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a opinião do pessoal, tá? E vamos ver o que esse pessoal tem pra falar pra gente com relação aos plugins que ele usa e a dica que eles têm pra vocês. Solta o vídeo. Fala, pessoal, beleza? Eu vou dar duas dicas de plugin pra se correr atrás aí nessa Black Friday. Um eu comprei na última Black Friday, se não me engano, ou numa outra promoção dessa que teve. E um eu pretendo comprar agora nessa Black Friday. Com certeza ele vai estar lá. O que eu já comprei e que eu recomendo muito é qualquer plugin da linha SSL da Waves. Eu comprei na ocasião um Channel Strip, o G-Channel. E ele é um Channel Strip completo, uma simulação da mesa SSL 4000. Ele tem compressor, equalizador, filtro e gate. E tem uma sonoridade muito bacana. É com certeza um dos melhores plugins da Waves. E ele não era vendido fora do pacote, que é caro pra caramba. Então, em algumas promoções específicas, eles colocam ele pra vender solo por 29 dólares. Vale muito a pena. Porque é um plugin que, primeiro, você não conseguia comprar sozinho. Ele só vinha no pacote, no bando. E agora você vai poder comprar ele sozinho também nessa promoção. Esse eu já tenho, vale a pena. E o que eu não tenho, que eu pretendo comprar agora nessa Black Friday, é o TG Chain Mastering da Waves também. Que é um plugin que simula um monte de periféricos do AB Hold. Do estúdio AB Hold. E ele é específico pra masterização, mas também pode ser usado pra mixagem. Tem uma sonoridade muito bacana. Eu vi alguns vídeos já mostrando. Vocês podem procurar também. Tem alguns vídeos na internet já falando sobre ele. E com certeza, se ele tiver aí por 29 dólares, tá de graça também. Que é um plugin que com certeza custaria centenas de dólares aí fácil. A 39 ele já teve. Eu acredito que se bobear a gente consegue achar ele a 29 também. Bom, essas são as dicas aí bacanas. Aproveitem. Vale a pena ter plugin original. É melhor do que você ter um pack enorme, cheio de plugin que você não usa. Você compra umzinho ou outro ali que você vai usar em todas as suas produções. Vale a pena. Valeu, galera. Um abraço. Fala, galera. Eu me chamo Paulo César. Sou músico e produto musical aqui do Estúdio Blues. E em conversa com o Gui, ele pediu para que eu fizesse alguma indicação de um plugin que eu uso e não dispense nas minhas produções. Galera, o plugin que eu indico a vocês é um plugin chamado CLA-2A da Waves. É um baita de um compressor. Então, quem tiver pensando em comprar um bom plugin de compressão, então pode ir sem medo no CLA-2A da Waves. Olá, meus companheiros. Aqui é o Marcos Caram. Grande abraço aí para o meu amigo Gui Lima e para todos que estão inscritos no canal Home Estúdio Livre. Olha, gente. Eu quero indicar para vocês aqui hoje um plugin fora de cego. Esse plugin é muito bom. É o Cosmos. O Cosmos. E como o nosso amigo Gui está indicando aí no fim de ano alguns plugins, eu também entrei nesta e vou estar indicando para vocês esse plugin. Esse plugin é muito indicado para master, mas na verdade você pode usá-lo também aí nas tracks individuais. E o que esse plugin faz? Na verdade ele é um subgerador. Esse plugin, quando o seu bumbo acabou de mixar, está muito fraquinho, não está sentindo peso, ele é ótimo para dar peso no negócio. Inclusive na própria mixagem em si, na master, você está achando que a música está um pouco sem peso ali, ele é muito bom para isso. Ele também tem imagens estéreo, tem um limiter, ele é um plugin completo, completo, completo. Então vale a pena, ele vale 99 dólares o preço dele normal, mas ele está em uma promoção de 29 dólares e eu creio que vale a pena. Esse eu recomendo, esse eu garanto. Olá meus amigos do Home Studio Livros e Plugins, Hildo de Souza na área, obrigado maestro Gui por participar deste tutorial com vocês. Bom, o plugin que eu recomendo para vocês nesse fim de ano, em época de Black Friday, é Friday, né? É esse aqui ó, da Audio Assault, o XCTR. Ele é um Exciter, um Drive, um compressor multibanda, né? E é bem legal, ouçam o som sem ele. Briga não meu bem. Com ele. Briga não meu bem, briga não meu bem. Eu fiz essa configuração rapidinha, é só para vocês estarem ouvindo, mas ele é muito bom para usarem em paralela de bateria, depois do Master Boost, na Master, vale a pena. E é um plugin bem barato, viu? Briga não meu bem, briga não meu bem. Valeu, é isso aí, um abraço do Hildo de Souza para todos. Bom galera, olha só, então é isso daí, você ouviu a opinião dessa galera muito experiente na parte do áudio, produção musical, como eu falei, gente que está acostumada a trabalhar com áudio no dia a dia. Então você ouviu a opinião do pessoal quanto a plugins, quanto a plugins, quanto ao que você pode estar comprando. Então gente, seguinte, mais uma vez dizendo, na descrição deste vídeo aqui, tem aí, na descrição do vídeo, está aí o site, o site que você pode estar entrando aí e está comprando, adquirindo o plugin. Vou deixar, falar uma coisa para você, gente, aproveitem as promoções, tá? É a grande chance, muitas vezes, de você sair da ilegalidade, sair da pirataria, usar um software craqueado, que muitas vezes está ali dentro do seu sistema, corrompendo não só o próprio Adal que você está usando, mas corrompendo outras pastas, outros arquivos do sistema, tá? Então, é a sua chance de sair da ilegalidade e trabalhar com o plugin totalmente legalizado, ou até os plugins gratuitos também, se você quiser aqui do nosso site, tá bom? Então, é isso aí galera, agora é o seguinte, puxa, não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, tá? Clique aí e se inscreva, tá? Outra coisa, gente, se você já é inscrito, faça o seguinte, ative as notificações, por quê? Porque toda vez que eu criar um conteúdo desse aqui, vai chegar para você, direto para você, tá? Então, ative as notificações também, tá ok, gente? E outra coisa, para finalizar, poxa, eu acredito que você gostou do vídeo, cara, deixa um like no vídeo aí, deixa um like no vídeo, isso nos ajuda, isso nos incentiva. A trazer muito mais conteúdos deste aqui para você, é isso aí galera, um abraço e até o próximo vídeo.